chá de canela de velho para que serve como fazer a canela de velho com o nome científico miconia albicans é uma planta medicinal pertencente à família melastomataceae que pode atingir cerca de 3 metros de altura que pode ser encontrado nas regiões tropicais do mundo essa planta apresenta propriedades analgésicas anti-inflamatórias antioxidantes antimutagênicas antimicrobianas antitumorais hematoprotetoras e tônica digestiva e por isso apresenta benefícios para a saúde com purificação do sangue neutralização dos radicais livres e redução da dor e inflamação das articulações podendo ser usado para o tratamento da artrose e artrite reumatoide a canela de velho pode ser comprada em farmácias ou ervanárias em forma de chá ou em cápsulas para que serve o chá de canela de velho serve para reduzir a dor e a inflamação das articulações estimulando a regeneração das cartilagens que revestem os ossos e por isso pode ser usada em doenças como artrose osteoartrite ou artrite reumatoide ou mesmo para ajudar a atenuar as dores de coluna e dores musculares esta erva devido às suas propriedades antioxidantes ajuda a neutralizar os radicais livres retardando o envelhecimento e ajudando na eliminação das toxinas do corpo ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue sendo ótimo para pessoas com diabetes e assimia na digestão já que ajuda a reduzir a gordura do fígado a azia o refluxo e a má digestão além disso devido às suas propriedades antioxidantes antitumorais pode ser usado para prevenir e ou retardar alguns tipos de câncer já que tem uma ação protetora das células contra os danos do dna como usar a canela de velho pode ser consumida em forma de cápsulas ou em chá para obtenção do chá ela pode ser preparada da seguinte forma ingredientes 70 gramas de folhas secas de canela de velho e um litro de água o modo de preparo beber a água e colocar as folhas secas de canela de velho deixando repousar por cerca de 10 minutos depois coar no fim para usufruir dos seus benefícios deve-se beber duas xícaras deste chá ao dia uma de manhã e outra à noite quem não deve usar o chá de canela de velho não deve ser usado por pessoas alérgicas a essa planta grávidas mulheres que estejam a amamentar e crianças possíveis efeitos colaterais o uso excessivo de chá de canela de velho pode causar a sensação de mal-estar no estômago se você gostou desse vídeo curta e compartilha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos